Ganhava a prova, ela às vezes não tinha nem muita afinidade. Aê, ganhou a prova naquele xaveco. E quando ela fala ali, ah, todo mundo tá emocionado. Eu sempre deixei muito claro que todo mundo tem a minha oportunidade. Só que cada um aproveita como quer. Ela aproveitou, parece que quando a fé tava fraca, Deus usava ela pra óbvia. Acende aí, acende aí, era fiel, maravilhosa. Eu suspeito que o prêmio esteja entre ela ou Davi. E ali naquela hora, porque gosta mesmo. Assim, antes da Delinha falar pra gente, ó, tá se fazendo de batinho, de besta. Olha, esse momento no BBB 24 ao vivo, onde a Bia tá falando ali do Davi. O Ed perguntou pra ela se realmente ela gostava do Davi quando se aproximou. Ou se foi porque percebeu que ele era forte. E ela falou de certas coisas que o Davi fez, que ele já causava muito dentro da casa. Mas que ela foi aproximando dele por questão de amizade e de gostar mesmo. Muito natural. Eu achei que foi uma coisa muito orgânica, sabe? Realmente por gostar dele. Eu saí magoada com ele, mas eu gosto muito dele, mesmo assim. E olha só, a Bia foi perguntada sobre a questão de dar um abraço ali no Davi. Ela disse que saiu do jogo muito magoada com ele. É lógico que ele vai ser o campeão, que ele é um dos favoritos. Ela tá se limpando ali na hora do bate-papo com o eliminado. E me subiu sangue. Como assim, eu sou filha de ser Sérgio ou é o irmão da Bruna, do Guilherme? Eu falei, da Bruna, como que assim eu não sei o que eu não sou? O quê? Minha, eu só entendi o primeiro nome. Tu é filha da... Não tem como. Olha esse momento no bate-papo com o eliminado do Big Brother Brasil ao vivo, onde a Bia, ela começou a falar, mas ela se embola. Ela fala rápido, ela fala alto. Ela não tem dicção direito. Aí começou a falar o nome de coisa, o nome de gente. E o povo não entendia nada do que ela tava falando. Pediu até pra ela repetir, porque não conseguiu entender nada. Se fosse propaganda, dono de empresa, eu não ia ter condição nenhuma, porque eu ia pagar caro pra pessoa fazer uma propaganda, pra ela sair falando tudo embolado, tudo atravessado, até o Davi, gente. Que ele não é... não trabalha com teatro, nunca fez comercial pra coisa nenhuma. Tem a dicção melhor, fala mais pausadamente e com mais clareza. Não tem como. Me desculpa a torcida da Bia, mas tem coisa que não dá pra aceitar, não. Tchau!